34 térmicas a diesel e a óleo, consideradas mais caras do sistema, vão ser desligadas a partir de amanhã. O anúncio foi feito hoje pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Segundo ele, a decisão foi em função do volume das chuvas. A medida vai representar uma economia mensal de 1 bilhão e 400 milhões de reais. As 34 térmicas que serão desligadas têm capacidade de gerar 3.800 megawatts de energia. Com essa decisão, já foram desativadas no total 39 termoelétricas.